Tá vendo? Então você faz a medida, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer instalando o radiador agora, tá? Eu só tô com uma mão, mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica a posição, é muito simples, beleza? Então aguarda um pouco. Muito bem galera, olha só, você vai retirar isso aqui, tá? Que é da subida de óleo, tá? Deixa ele aqui esperando, né? Fazer a solda, tá? O que você pode fazer? Você vai retirar a buzina, tá? Deixa eu desconectar aqui. Retirou a buzina, já deixei já afogado, tá? Simplificar, beleza? Retirou a buzina, tá? O radiador, tirou ele da caixa, tá? Você vai tirar só essa porca aqui, ó. Retira essa porca. Tchau. Tchau.